Espera aí, gente. Acho que entro. Rafa do lado! Do lado! O outro, o outro lado. Oi, quietinhas maravilhosas. Como eu não tenho espaço pra gravar vídeo, né, Marcelo? Hoje o Marcelo tá aqui junto. E hoje tá frio, então hoje é provando roupas da Shein de frio. E como eu não saio de casa, deixa eu fazer um desfio. Olha essa bota! Tá vendo a bota? Gente, essa bota aqui maravilhosa que eu nunca uso. Então eu falei, vou gravar vídeo pra minhas amadas. Então eu vou usar essa bota, né, Marcelo? Sim. Que boa bota de Shein, né, Cris? E além da bota de Shein, tem o quê? O cabelo da Mandy. Ela vai quebrar o pescoço. Gente, meu cabelo é assim. Claro que isso aqui eu fiz uns cachinhos, mas naturalmente ele é bem cachado. Eu falei, vou fazer uma coisa assim porque estou com preguiça de escovar meu cabelo. Então é isso. A blusinha que eu tô dando no último vídeo de provando roupas da Shein. Se você ainda não viu, vai ver, né, Marcelo? Vai ver, por favor. Tava com saudade, né, Marcelo? Hoje eu vou falar só, né, Marcelo, né, Marcelo. Ele não aparece no vídeo com vocês, eu fico brava. E, gente, hoje vamos começar o vídeo, então... Pera aí, eu nem pedi pro pessoal se inscrever. Se inscreve, pelo amor de Deus. Clica no botão inscreva-se, deixa like e comenta bastante que vocês não estão comentando. Eu vejo todo mundo que comenta. Tem gente que não dá nem 100 comentários. Olha aí, ó. Que vergonha, você que tá assistindo esse vídeo e não tá comentando o meu conteúdo. Fico brava. Vou começar com o quê? Com uma parte de cima de um biquíni que eu achei perdida. Por aí, nas compras da Shein. Esse é o barulho do vento, sempre. Experimentar junto com as roupas de frio. Porque se eu não experimentar um biquíni, ninguém vê os vídeos. Olha como é que é essa parte, gente. Isso aqui dá pra usar muito como um topzinho, é baratinho. É aquela coisa que você pode ir pra piscina, sai da piscina, corre e vai pra um barzinho daí em cima do bartender. Eu amei demais, por quê? Porque é de sereia, tá vendo? Olha essa concha. Pá, bem grande, tamanho GG também. Atrás, ele tem essas amarrações. Que eu nem vou desamarrar, porque depois pra amarrar de novo, amiga, vai ser o surto da gatinha maluca. O bojo, amiga, bem sustentação, olha. Tem até uma partezinha aqui, ó, pra pegar a parte de baixo. Gostoso. Gostoso, ó. Como é que tá? Brincadeira, deixa eu ver. Um pouquinho de frio. Estão preparadas pro choque de trovão? Nossa, gente, olha o bafo. É pra entrar na piscina? Isso aqui é um biquíni, né? Uma parte de cima de um biquíni. Olha aí. Gente, eu amei isso daqui. Olha que lindo. Essa é a pequena sereia, né? E a charla do Lucas em calça jeans? Ariel. Ariel. Nossa, tô parecendo Ariel. De Chernobyl. Aqui atrás, olha. Nossa, achei muito gostosinho. Gente, passa a mão aqui. Não, não passa. Porque senão vai ficar uma coisa muito... Deixa eu ver se é macio. Não, é macio. Estou dizendo que é macio. Espera assim, mas é que minha tentola é. Gente, eu já achei, né? Mas tá ótimo, não tá, Marcelo? O que que tu achou? Que nota vocês dão pro meu topzinho biquíni de conchas, amigas? Dá nota rápido que eu tô passando frio. Eu vou dar 10 de 10, eu amei. 10 de 10 conchas. Uau. Olha. Ela faz a cobra subir. Uou, esse aqui é o primeiro pacote. Olha que grande, pesado. Bota a foto aqui. Olha que beleza, gente. Juntos também de frio, olha. Uma calça. Olha que bela, né? Malibu. Ui. São várias... O que que é isso aí? Tá, mas veio um monte de roupa. Veio muitas roupas, né? Por quê? Porque isso daqui é sobreposto, tá entendendo, Marcelo? Ah, entendi. Isso aqui é sobreposto, olha que lindo. Já estou... Ui. Não, mas isso aqui dá porque é aquele shortinho, entendeu? Ó, gente. Ai, que corpão que eu tô. Ah, você é aquelas bem folgadinhas, tá vendo, gente? Lembrando, isso aqui é tamanho GG, porque quando eu comprei, eu ainda não tinha feito minha cirurgia e nem começado minha reeducação alimentar. Então, acho que vai ficar gostoso no meu corpo, porque GG já tava apertado. Agora eu devo estar GG mesmo, olha. A calça é super elástica. Olha, gente, isso aqui. Ui. Puxei tanto que mais cluck. Gente, olha a calça. Ficou bonita a minha bunda? Depois eu vou dar um close. Topzinho. Olha o topzinho. Tá vendo? Deixa minhas coxas. Bela, né? Caraca. Gente, que conjunto perfeito. Nossa. Nossa, eu gostei muito. Já dá pra usar só assim. Deixa eu ver o próximo. Nossa, olha aí, bota esse aí pra te ver. Nossa, é aquele abertão, ó. Esse aqui é o conjunto aberto. Eu tenho várias blusas assim que eu nunca usei na minha vida. Acho que eu tenho umas três ou quatro que eu nunca usei, mas agora eu vou usar. Olha aí, bota aí. Parece muito aquele conjuntinho da mãe da Regina George. Ai! Eu pensei que ia falar da Regina George. Esse conjunto aqui já é nota mil milhões. Olha que lindo, né? Eu amei. Caramba, isso aqui é pra umas fotos pro Instagram, olha. Mas a parte de cima tá mais folgado esse negócio, né? Tá, mas é pra ser assim, ó. Tanto que na foto é um pouco mais folgado, assim. Ó, GG. Bem estranha a forma. Aqui embaixo pega ele... Olha embaixo. Mas... A bunda ficou legal? Ficou. Eu vi os comentários de você falando que eu pareço uma tia que tira foto nas plantas. É verdade. Eu leio todos os comentários de vocês. Se não gostar da parte de cima, você tirou só de baixo. De baixo é melhor. Jum tirar. Nossa, ficou bom. Kardashian. Kardashian. Vai, quantas Kardashian tu dá pra esse conjunto? Eu dou 9 de 10 por causa do... 9 de 10. Eu vou dar 10 de 10 porque eu amei. Eu amei, não quero tirar ele do corpo. Mas vou ter que tirar pra provar o outro conjunto. Olha o novo pacote. Olha só como eu sou mágica, vocês viram? Cadê? Cadê o pacote? Cadê o pacote? Caiu. Vocês viram a magia da Mandy? Tá muito doida. Gente, é rosa. Então já vou amar, né? Uau, bota a foto aqui do lado. Gatíssima. Por que as modelos são tão gata? Não sei. Elas são pagas pra ser gata, né? Eu sou gata e não sou paga pra isso. E agora? X, que vocês... X-X, né? X-X. X-X. X-X, tamanho... Esse aqui é tamanho G, não é GG? Não é G? Parece ser grande, olha. Parece, né? Parece ser grande. Nossa, ela é daquelas pra ficar bem folgadinha mesmo. Nossa, eu vou ficar com um quadril enorme. Né? Vamos passar pela calça. X-X. X-X. Nossa, gente, olha o fecho dessa calça. Vocês tão vendo? Deixa eu tentar puxar aqui. São três coisinhas, foi. O fechinho da Shein que eu amo, né? Vocês sabem que eu tenho um amor pelos fechos das roupas da Shein. Coloquei. Ai, que gostoso de colocar no corpo. Vamos ver se vai entrar na minha bunda de limpoaspiração. Nossa, eu fiquei com uma bunda gigante, não fiquei? No quadril, é. Que isso, coisa louca. Meu Deus, eu amei! Eu amei! Não vou tirar do corpo! Nossa, peraí, 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 peraí. Foi. A roupa do Aladinho aí. É a roupa do Aladinho. Que mimo que é esse conjunto. Eu amei mais a calça do que a parte de cima, porque eu achei muito decotado, né? Você é pro baile de gala da Vogue? Nossa, isso aqui dá pra muito em eventos de blogueirinha, não dá? Tá muito sensação. Olha que lindo! Eu amei o efeito que deu no meu quadril, no meu bumbum, no meu joelho. Mentira, aqui não deu. Mas olha, eu consigo até abrir um espacato. Espacato? Mimo, princesa Jasmínia. Jasmínia. Que é Jasmínia, hein? Ai, gente, eu tô apaixonada. O que vocês acharam? Muito fofo, né? Olha só que coisa linda! Conjunto de mil milhões. Notas que a gente vai dar pra essa roupa. Cara da cagula. Ó, precisa de um topzinho aqui. Nota, Marcelo? 10 de 10. 10 de 10? E agora? 20 de mil. Porque agora a gente vai pro último conjunto, que esse daqui é bem patricinha de Beverly Hills. Não, eu, Marcelo, já não aproveitei. Eu tenho um parecido que é verde. Olha que mimo! Isso daqui tem muito nas lojas, assim, granfinas. Não sei se vocês já entraram, assim, em lojas um pouco mais chique. Tem um monte de roupa, assim, uns casacos de 2 mil reais. Já viu? O peixe já tinha sempre aquele... Olha, amor. Tá vendo? Beverly, chega! Entrar no popozão da Mandy Melo. Pera aí, gente. Acho que entra. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Acho que entra. Rafa do lado! Do lado! O outro, o outro lado! Olha ali! Olha ali! E eu nem fiz força! Mentira! Mentira! Gente! Dá pra ver? Nossa senhora, gente! O que rasgou do lado? Rasgou aí, ó! Meu Deus! Se dá pra dar zoom, dá zoom! Imagina! Não gostei! Vai ter a gatinha comentando aí, ai também, pegou um número que não é o teu, gente. Não tá apertado e meu número é esse. Estou perdendo peso. Né? Olha, tá vendo? Até a manga desse aqui, ó, tamanho G, tá folgada. Lembra que nem entrava antes. Então o problema não é minha bundona. Saquinho aqui, mas... Fiquei decepcionadíssima, assim, agora. Os outros dois, maravilhosos. Mas esse aqui, olha, gente! Não é possível! Como que me rasgou? Pelo conjunto em si, eu daria nota 6. Na foto tá mais bonito do que em mim, eu acho. Hum. Não curti tanto. Mas como a gente viu que a qualidade não estava tão babado... Nota 1, né? Nota 1, tá? O que que eu vou fazer com uma coisa que rasgou aqui? Nossa! Que... Olha, gente! Eu vou até tirar ela e mostrar pra vocês. Que eu fiquei assim, ó, chocada. Chocada! Olha esse rasgo! E eu nem tinha... Fiz força! Tá vendo, gente? O que que vocês acharam desse vídeo? Lembrando que tem vídeo toda segunda, quinta e sábado. E a partir da semana que vem teremos novidades aqui nesse canal, tá? Um beijo! Tchau!